Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Então gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa que não tem aqui no YouTube, tá? Que é a resenha desse creme aqui, a Burry Oil da Juba, da Weed Care Que gente, simplesmente, essa máscara aqui eu não vi um vídeo usando em cabelo Que não fosse um cabelo cacheado, ondulado ou crespo Só em cabelos assim Tudo bem, né, que ela é uma linha voltada, né, que a Tatiana aqui juba Que ela é voltada pra um cabelo mais, aí pra ondulado Mas, como eu sempre ensinei pra vocês, nada impede vocês de usarem a máscara, tá? Porque essa máscara aqui, ela não tem poder nenhum Aliás, nenhuma máscara tem algum poder de fazer o seu cabelo ficar cacheado, tá? Isso não existe, tira isso da sua cabeça Mas antes de qualquer coisa, já peço pra você se inscrever aqui no canal Nesse botãozinho vermelhinho pra se tornar uma inscrita Eu tô muito feliz, tá? De ter batido 2K aqui no YouTube Tô agradecendo a todo mundo que gosta dos meus vídeos, tá? Um beijo pra todos vocês E também vai no meu Instagram, que tá mostrando aqui agora Que é Camila Paivacê Que lá no meu Instagram eu posto tudo mais um pouco Novidades em primeira mão, vocês ficam sabendo E também já deixa o seu like, tá? Que ajuda muito Que o YouTube entende que você gostou desse vídeo Manda pra mais pessoas Compartilha também com a sua amiga Que você já teve curiosidade de usar essa máscara Mas não sabia que era pro seu cabelo Pro seu tipo de cabelo Mas, gente Já falei pra vocês A máscara, ela vem especificando Um tipo de cabelo ali Mas ela tá sendo pra usar em qualquer cabelo Porque às vezes o seu cabelo se dá mais com um tipo de De... Como é que fala? Substância que tenha numa máscara Talvez de cachos Ou uma máscara que seja de ondulado De liso, enfim Mas vamos pro vídeo Então, gente Vamos falar um pouco dessa máscara Que ela é super querida aqui na internet, tá? Eu tava louca pra testar ela É a Witch Care Butter Oil Da Juba Butter Oil Gente, ela é uma máscara de ação condicionante Nutrição intensiva Ela vem aqui especificado nela Que ela é uma manteiga Se dá pra focar aqui Ai, não quero focar Eu quero isso Meu Deus, não quero focar do jeito nenhum Mas enfim Ela é de 500 gramas Ela fala aqui que ela é pra todos os tipos de curvatura Ai você vai falar Mas eu não tenho cabelo curvado Porque eu tenho cabelo alisado Menina, já te falei Cabelo é cabelo, tá? Então, ela vem aqui dizendo Que ela tem óleo de girassol Óleo de coco Óleo de jajoba E ele é totalmente liberada Ou seja, ela não possui proibido de nossa fórmula Ela não possui silicones Parabéns, petrolato Enfim A gente vai ler a composição Ai aqui vem dizendo O que cada manteiga faz Vai ter um barulhinho quente no fundo Porque começou a chover Maravilhoso, né? Mas enfim Manteiga de Ucuba Que eu nunca ouvi falar, gente Confesso pra vocês Esse tempo todo resenhando um produto Eu nunca vi essa manteiga na minha vida Mas já creio que deve ser muito boa, né? E aqui tá falando que ela promove Nutrição rápida E repõe os nutrientes nos fios Manteiga de pistache Também nunca ouvi falar Sim, já comi pistache Pistache Sei o que é frisco pistache Mas eu nunca ouvi falar Sobre a manteiga de pistache Principalmente pra uso em cabelo Capilar, né? Fala que forma um filme Protegendo os cabelos dos danos externos É um hidratante E emoliente também Diz também da manteiga de carité Gente, manteiga de carité Acho que Muito produto tem manteiga de carité Muito produto que eu já usei Inclusive, já resenho aqui Que ela é rica em lipídios Restaura e Devolve umidade aos fios Porque O que eu gosto tanto da nutrição No meu cabelo? Vocês podem estar vendo aqui, né? Que, assim Meu cabelo gostou pouco Gostou Bem pouquinho, assim Quase nada Desse produto aqui Por quê, gente? Que o meu cabelo gosta tanto de nutrição Meu cabelo é um cabelo Que ele Tem uma tendência De ser muito ressecado Na ponta Ser bem oleoso Na raiz Só que como ele é muito longo Essa oleosidade não chega na ponta Então minha ponta Tem que ser um ressecado Bem, sabe? Bem ressecado E hidratação Não é um Super tratamento pra mim Um super tratamento pra mim É um tratamento nutritivo Então por isso que eu quis Investir nessa máscara Porque também É o que eu tô falando Investir Porque o preço De ela, ó Vou até colocando pra vocês A média de preço dela Tá? Vou passar aqui também Como é na internet Ela varia bastante de preço Mas ela não é uma máscara Super barata Já te resenhei Mais tudo que os 3 reais, né? Então vocês sabem que Eu sou pechicho muito Pra comprar Vou deixar aqui também Pra vocês, ó O Instagram, tá? Da loja de fracionados Pra vocês Que vocês quiserem Testar essa máscara Lá na loja Vanilla Fracionados Eles estão Com essa máscara E outras Inúmeras máscaras importadas Spray de finalização De produtos Todos importados E nacionais Pra vocês testarem, tá? Pra você, por exemplo Ah, não quero comprar Logo essa máscara Desse potão E talvez não gostar Do produto do meu cabelo Então você compra Pressionado Você testa E aí se você gostar Você pode estar investindo Pra você comprar A máscara grande Pra você, entendeu? Vou deixar também O link aqui na descrição Mas vamos dar onde eu parei, gente Eu nem lembro mais Parei na manteiga de karité Aí agora a gente vai ver Aqui Dentro da máscara, tá? Vou mostrar pra vocês Como ela é Ela realmente Ela tem essa consistência Lembra muito uma manteiga Ela tem um leve efeito teia, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês É que ela não cai do posto Eu sempre tenho medo de fazer isso Porque eu sempre acho Que vai cair Mas não vai cair não Porque ela é bem grossa Ela rende muito Pouquinho só que você pega Você faz assim na mão Ela rende demais E ela tem Você faz assim Ela dá um efeito pegajosinho Não chega a ser um efeito teia Mas Ela fica um efeito mais pegajosinho Eu não gravei passando ela No meu cabelo Porque hoje foi um dia Um pouco corrido Mas eu vou explicar mais ou menos Como eu fiz pra vocês E assim Vamos para a parte do passo a passo Que eles falam aqui Aqui tá dizendo o que é a máscara Tá falando que é um tratamento capilar intensivo Ela é desenvolvida especialmente Para nutrir e recuperar Todo o poder da sua juba De respeito Gente, eu não tenho uma juba De respeito no black Mas eu tenho um cabelo de respeito também Um alisado de respeito Que é o que eu vim trazer aqui Diferencial aqui na internet Pra você saber Que você pode sim Usar Essa linha, tá? Que é uma linha super show E falando que a Boreal e o juba É um tratamento capilar Ultra nutritivo Cabelo que gosta de nutrição Parem aqui agora E leiam isso aqui com atenção É rico em óleos e manteigas Que irão desenvolver a saúde Devolver, falei errado Que vão devolver a saúde E a luminosidade de seus fios Com sua perfeita união De manteigas de karité Ocuba E pistachos Juntamente com óleo de jojoba Estava garantindo assim Uma nutrição prolongada Resultando as madeixas Mais emolientes Macias e saudáveis Gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês Como tá o meu cabelo Vou mostrar aqui pra vocês Como tá o meu cabelo, gente Ó, as minhas pontas Estão assim Surreais Surreais Seladas E assim Cabelo macio Brilhoso Ele dá realmente um efeito De um tratamento Como é que eu vou explicar pra vocês? Às vezes a gente fica usando Essas máscaras que não são liberadas Que eu tô adepta À técnica De usar Qualquer produto Sendo liberado ou não E quando a gente usa um produto Que é liberado Como esse aqui Que não tem nenhum Desses silicones Que são Como é que eu vou dizer? São Formulados, né? Não são produtos Direto da natureza Assim Ai, nossa Um óleo Natural Tipo, eles são Tipo, eles são Tipo, de laboratório Então a gente fica usando Tanto aquilo Que quando a gente usa Um produto assim A gente se surpreende Com o efeito Porque a gente sente Um tratamento mesmo Dentro do cabelo Então eu gostei muito Nesse sentido Tá? É E aqui tem uma dica Muito interessante Que eu não tinha reparado E eu já vou querer testar Tá? E se você quiser Que saber Sobre esse teste Já vai no meu Instagram Que tá postando aqui Pra você me seguir por lá Porque assim que eu testar Eu vou postar por lá O que foi a minha experiência O que eu achei, tá? Que é a dica de Ela também pode ser usada Como uma equitação noturna Achei interessantíssimo isso Deixando agir nos fios Por horas Antes de lavar as madeixas Promovendo uma nutrição Ainda mais intensa Gente Isso é surreal Porque você pode usar Como uma nutrição Tipo uma equitação noturna Achei isso maravilhoso E aqui tá explicando O modo de uso, né? Após higienizar os fios Aplique uma quantidade suficiente Da body oil Como eu falei pra vocês Ela rende muito Eu usei mais ou menos assim Uma moeda de um real Pra um lado do cabelo E outra moeda de um real Pra outro lado do cabelo Mas eu poderia ter usado menos, tá? Eu achei que eu usei muito E fica a dica aí pra você Que tem um cabelo Que acha que tem que usar Muito produto Não precisa não, tá? Então eu falo pra vocês É que O modo de uso é esse, né? Nos fiz inovando bem Deixando agir De 5 a 10 minutos Retire todo o produto E modele como preferir Com o seu finalizador Júpulo favorito É Como eu falei Eu não sou cacheada Não sou ondulada Assim, sou ondulada, né? Mas não sou alisada Atualmente O que eu fiz? Finalizei com o meu soro corretor Pra poder secar o cabelo No secador É Uma Uma observação Que eu quero deixar pra vocês É Tá vendo aqui Que fala que a manteiga de pistache Forma um filme Protegendo o cabelo Dos danos externos Então Eu senti que Quando eu tava secando Meu cabelo com o secador Eu senti como se tivesse Um filme Eu não sei dizer como é que é É um sensorial De como fosse um filme No meu cabelo Que estivesse protegendo ele Sabe? Um filme mesmo E eu gostei muito Dessa sensação Porque eu senti que Meu cabelo tava protegido Sabe? E eu sei que isso Não é Eu fiz isso aqui Porque isso aqui Eu uso milênios E não causa esse efeito Então creio que seja da máscara E outra coisa Eu só lavei meu cabelo Com o shampoo Do Puri Alurônico Que eu tenho em resenha aqui Da linha, tá? Da linha não Do shampoo de condicionador Que eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês E depois eu só passei a máscara Eu não passei condicionador, tá? É Não achei necessário Porque ela deixa bem desmaiado o cabelo Aí tá aqui também falando Sobre a amectação noturna Como fazer a amectação noturna, né? Noturna É Antes de dormir Com os cabelos secos Aplique o Bore Oil Por todo o comprimento e pontas Pause por até 8 horas E a seguir Lave como de costume E siga o seu tratamento habitual Eu vou testar Tá? Como eu falei pra vocês No meu Instagram Eu vou estar falando pra vocês O que eu achei E vamos para os ingredientes Espera a fórmula Que é o que eu mais amo Que é trazer a fórmula pra vocês Então, gente Sobre a fórmula Eu vou falar tanto óleo aqui Acho que vocês nunca viram tanto óleo Na vida de vocês Então se prepara Bota o cinto aí E aguenta aí Água, né? Álcool Meto sulfato Eu não entendo tanto Dessas coisas aqui, tá, gente? Porque Eu não sou farra bastante E nem química Mas, enfim Aqui tá falando Aí vamos começar os óleos A gente começa aqui Pelo óleo Óleo de semente de girassol Óleo de babassu Óleo de coco Manteiga de carité Manteiga de uva Ucuba Fenoxietanol Não sei o que que é Não sei o que é Glicol Óleo de jojoba Óleo de semente de pistache E óleo vegetal hidrogenado Aqui tá outros componentes Que eu não conheço Extrato de cacau Extrato de avelã Óleo de oliva Óleo de linhaça Óleo de macadâmia Óleo de abacate Corante amarelo Fragrância E só Só não, né, gente? Muita coisa Então eu creio que Assim, vou falar pra vocês Já é a segunda vez Que eu tô aplicando No meu cabelo E eu posso dizer Com muita Firmeza Que A minha segunda aplicação Eu senti que o meu cabelo Ficou ainda mais Assim Forte, sabe? Eu senti o cabelo Em si forte Então eu acho que Um tratamento progressivo Você usando, claro Não só isso aqui, né, gente? Você não vai comprar Só esse cleme E vai só usar ele Usar outros produtos Inclusive eu vou deixar Aqui um link pra vocês Com vários produtos Que eu tenho Com desconto Inclusive o tônico Que eu uso no meu cabelo Esse aqui E também a progressiva Que eu uso E outros produtos, enfim Que você pode estar Adquirindo Pra fazer seu cronograma capilar Inclusive tem um cronograma Completo capilar lá Diretamente no site E aí eu quero falar pra vocês Então eu vou falar pra vocês Pra quem que eu indico Esse produto aqui Que eu sempre falo Isso em todo vídeo Eu indico pra quem Tem um cabelo Que é extremamente seco, tá? Principalmente na parte Das pontas do cabelo E também Pra um cabelo Que seja cacheado Ondulado Realmente Porque, assim A finalidade dele De ter muitas manteigas É pra um cabelo Cacheado, ondulado E crespo Porque é um cabelo Que requer mais Uma nutrição Porque realmente Por conta da curvatura A oleosidade não chega No comprimento Mas pra um cabelo Também muito longo Como eu sempre falo Um cabelo que faz Uso de química Qualquer química Que seja descoloração Coloração Progressiva Eu também indico Porque é um produto Muito rico em óleos Você não vai conseguir Fazer uma humectação Do seu cabelo Com tanto óleo Assim Nem se você Comprar todos esses olhos Fora que você Comprar todos esses olhos Por fora Sai muito mais caro Do que você adquirir O produto Então eu acho Que vale a pena Você investir nesse produto Seu cabelo Pesa com nutrição Eu já não acho Tão legal Mas assim Meu cabelo não pesou Nada Entendeu Mas aí se você quiser Tinha curiosidade De testar Como eu falei pra vocês Vou testar aqui O Instagram Da Vanilla Pra sanados Pra vocês adquirirem O de 30ml Ou de 60ml Pra vocês Deixarem no cabelo De vocês Você testou Gostou Aí você pode comprar Entendeu O maior e tal E tá passando Do seu cabelo Então eu indico ele Pra um cabelo Que seja muito ressecado E também Uma pessoa que queira Um produto Pra colocar na etapa De nutrição Do cronograma capilar Porque eu acho Que isso aqui Substitui qualquer máscara Pra nutrição Se você não quer Ter muitas máscaras Sabe Ah eu não quero Ter muita máscara De cronograma E quero ter uma De nutrição boa Essa máscara Que eu super indico Tá Vou botar assim Porque não tá Querendo ficar Então é isso gente Vou mostrar pra vocês Como ficou meu cabelo No final agora do vídeo Mas antes de qualquer coisa Eu já espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Tá Ah deixa eu falar Pra vocês só uma coisinha Antes de finalizar o vídeo Que eu sempre faço Sobre a fragrância Ele tem um cheirinho Super 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 gostosinho Meio frutado Só que é um cheirinho Bem leve Que não fica no cabelo Tá O cheiro forte Já não fica no meu cabelo O cheiro leve Então não fica de jeito nenhum Mas ele é muito cheiroso Mas é bem levinho Tá Não é um cheiro super Pra quem não curte muito o cheiro Também é uma boa Esse creme Porque ele não é muito forte Eu acho que todos os produtos Da linha da Witch Care Do Juba pelo menos Que eu testei Assim que eu testei não Que eu cheirei Porque minha mãe comprou Uns produtos Minha irmã também E eu senti Eu senti bem leve Um cheiro gostoso Porém bem leve Então é isso Espero que vocês tenham gostado Vou deixar pra vocês aí Passando no final Como ficou meu cabelo Bater no cabelo Faz tempo desde Mas antes de outra coisa Já se inscreve aqui no canal Deixa seu like E também vai no meu Instagram Que tá botando aqui agora Que é Camila Pai Você Me segue por lá E é isso gente Um beijo Até o próximo vídeo E fica pra ver o meu cabelo Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto